Toda vez em que uma mãe dá à luz, um idoso precisa ser eliminado para manter a segurança de toda a população. Toda vez em que é dada à luz a um novo bebê, um idoso precisa ser eliminado para manter o equilíbrio populacional. Pois nesse momento, o mundo está sendo completamente devastado por um vírus. Porém, essa população conseguiu encontrar um jeito de proteger sua população. Porém, eles não têm suprimentos suficientes para todas as pessoas da ilha. Então, sempre que uma nova criança nasce, eles precisam eliminar um idoso que já não pode mais contribuir com a ilha. Mas para isso, o conselho se reúne a fim de decidir qual idoso seria eliminado dessa vez. Mas eles iniciam uma contagem regressiva, pois fariam uma votação após três dias para escolher quem seria eliminado. Porém, uma regra criada por eles fez com que apenas os três últimos colocados da lista fossem para a votação a fim de determinarem quem seria o eliminado da vez.